Fala aí pessoal, beleza com vocês? Hoje eu estou aqui no GTA Online pra estar mostrando pra vocês como tá pegando umas calças do químico, beleza? Pra quem não sabe, é esse traje aqui, ó. Tem esse traje aqui, vem aqui pra vocês ver aqui, ó. Aqui, aqui ó. Traje de macacão é só esse daqui, ó. Quarentena, perigo, fumigador, cientista, entendeu? Tem esse daqui que tem as máscaras aqui, você tá pegando só essa parte de baixo dali, a calça e a botinha, beleza? Você pode tá pegando qualquer uma aqui, ó. Tem azul, amarelo, preto, branco, beleza? Vamos tá pegando aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Cientista aqui. Branquinho. Beleza, não precisa salvar ele ali não. Você vai apertar o menu interação. Vem aqui em estilo. Vem aqui, ó. Mudar a aparência, você vai tá gastando 100 mil, beleza? Pra tá fazendo isso. Então vamos confirmar aqui. Beleza. Esperar ele carregar ali até de trocar de personagem e dar aparência, na verdade, né? Beleza, chegou aqui, ó. Você vai descer aqui, ó. Vestuário. Camisa. E vai colocar aí a camisa que você quer, beleza? São as camisas das cores do comando, beleza? Tem essa cinza aí, tem a manguinha vermelha ali com a camiseta preta. Vamos botar isso aqui, ó. Beleza? Colocou a camisa que você quer ali. Aperta a bolinha. Vem aqui salvar e continuar. Tudo bem. Hora que eu chegar lá na sessão, eu volto com vocês, beleza? Beleza, pessoal. Eu nasci ali, eu vim aqui na lojinha de roupa aqui, ó. Só você entrar aqui e salvar, beleza? Vem aqui, ó. O bacãozinho. Aqui, editado de traje. Coloca aqui, ó. Beleza? É, fica bem da hora aí. Uma calça diferenciada, beleza? Muito da hora aí. Então é isso aí. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você é novo aí, ó. Compartilhe os vídeos sociais, se inscreve no canal e ative o sininho, beleza? Pra não estar perdendo mais nenhum vídeo, tá? Então é isso aí. Obrigado a todos que assistiram. E valeu, falou e fui.